A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para enfrentá-lo no corner vermelho, representando a equipe FT Tetrônia Batista, Kóvis Gonçalves E para habitar essa luta, nosso órgão central, a nossa... E para habitar essa luta, 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 nossa... E para habitar essa luta... E para habitar essa luta, nossa... 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos aqui. Vamos lá. Boa. 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 . É isso aí galera. Vai. Vamos para o próximo combate e agora voltamos às lutas de Muay Thai. Lembrando a todos que amanhã É um dia 2 de boxe